Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Music & Soul. Este vídeo agora é simplesmente um trailer, uma prévia de o que vai acontecer nesse vídeo agora, que é muito interessante isso aqui, por exemplo, que você pode mudar o seu rosto ao vivo. Eu utilizo isso aqui ao vivo nas minhas lives de segunda a quinta com início às nove e meia da manhã. Então espero você para participar da minha live, aprender essas coisas aqui, aprender a mexer no OBS Studio, que é esse programa que eu estou utilizando. Olha só, tem o peixinho, tem o abacaxi. Então essas coisas todas que eu estou demonstrando, estou fazendo tudo aqui, galera, ao vivo, hein? Olha só o pinóquio aqui, o frango. São coisas que você pode utilizar na sua live, tá bom? Fazendo ao vivo, não só na sua live, como em chamadas do Zoom, Google Meet, etc. Então fique aqui, aciona o lembrete para você não perder esse vídeo aqui, que vai ser muito legal, tá bom? Te vejo daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí